E aconteceu porque este sábado ou domingo a minha namorada ligou-me do FaceTime, porque ela nunca me liga mais nada a dizer no FaceTime, e dizia assim Bati num Uber e desligou. Bati num Uber, o que é que quer dizer? E mandou uma localização, na mota, e disse assim, bateu num TVDE, lá vou chegar a ver, tive a pôr uma declaração amigável, uma moto, cheguei à rotunda ali na Infante do Henrique, havia um caminhão dos bombeiros com os sirenes, estava o carro dela com as portas abertas no meio da rotunda, e estava uma mota do Baritz a 5 metros. Jesus, sim. Uma coisa assim, parei, olhei, estava ela encostada a um poste, e estava o tipo do Baritz a 1 metro e meio encostada a uma árvore. A comida já toda fria, claro. A comida é uma árvore. Aquilo me deixou... Estava à espera da polícia, não é? O que se faz? Perplexo. Cheguei ao pé dela, estás bem, estás bem, estou, estou, estou. Este não parou num sinal vermelho, levei-o à frente. Fui logo, tipo, 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 não falava inglês, ah, ah, é you e tal, ah, my shoulder e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E já tinhas falado? Não, não tinha falado com ela. Como não? Estavam os dois a fazer o quê? Ah, estamos à espera da polícia. E estavam 10 bombeiros encostados ali também à espera da polícia. Estavam aquelas 3 existências, o tipo do Bangladesh, a minha namorada, e 10 bombeiros ali encostados. À esquerda, à extrema-direita e à direita, sim, sim, como no Parlamento. Mas sim, pronto, e ali estavam aquilo, e eu disse, mas, ah, não estão a falar? Não, estamos à espera da polícia. Não, polícia, vamos fazer aqui uma declaração amigável, resolver isto, então a polícia não vem. Assim, ele tem os documentos todos. E depois estive a, para não estarmos aqui a perder muito tempo, acabámos a fazer a declaração amigável, ele tinha os documentos todos, pediu desculpa, disse que tinha poeira dos olhos e passou o vermelho, depois a seguir já dizia que estava a laranja, mas, bom, mas resolveu-se tudo. Mas depois, quando fui analisar o que tinha acontecido, minha namorada, levantou o gajo pelo ar, tipo o senhor, o indivíduo, ele foi por ali, ela viu-o ir e ligou para a polícia. E depois de ligar para a polícia, ligou-o para mim. E eu tive uma série de flashbacks de 100 acidentes que vi na A5, que vi em... em que é, o acidente acabou de acontecer naquele preciso momento, e está uma mulher ao telefone. Ou seja, nunca vão cá fora. Nunca, a primeira coisa que fazem é defender-se ao telefone, não ligar para algum lado. Eu não vou, isto é verdadeiramente assim. E então? Não, tem que ir, tem que ir ter com a pessoa que teve o acidente.